Música Tinantina, serano católico, sempre celebra o ano finado, o dia reza a matibia em siro e reclamar, ato no ne, bela reta em salvação. Mas bebe, ia fiar animista, valo, ia loronida, fulam novembro, calan, ia tradição, ha-se-ha-ham, ba-matibia em siro. Ato celebra fiar aninismo e dané, família siro, libo, ramutuk, nohan, ramutuk, e, maruansir, ia habituida catók, banhir ia cerimônia ruma, sempre hal o compras, o dia prepara han. Mebe, tuir vendedor loza, mongalinhaudia, Nicolau Kapa, o fuling sessanebeas, ema sosta sessane menos liu kumpara o atinang guduk. Angguduk nemang rame-rame, timpe coronanya nemala, to agora nemian, conta aras, gitu. So, tinang ida nemak, sessang fuling mozai, depus ida nemus, emalai hata, compradora graziela da cunha teten, tina nesira sossa sessane menos, tamba fuling sessane aumenta hotu. Sossa, hanumberak, dalaruma, osan, dalaruma, latóola, lahanesan, han sa tempu ulukne. Tempu ulukne, han sa sanghut hotu nebeke, tuung. Mebe, tuagora nene, fuin lai, han sa guberno, ugun angni, nene, han sa sanghne beke, han sa sa, emakasli liuwa, han sa fos, depus, han sa, be, mina, masing, masako, han sa buas, han sa sai hotu. Fos, ilane, mebe, tuagora nene, han sa lapam las, lima puluna na fatin, fuin lai, sa itarona ba, dihan, be, fos, fuling, atutu, maibe, tuagora nene, fos, fuling, ni si daugtung, idha. Foran sa, itensak, komparo, hati, ansa, tinan ululuk, sirne, daruma, sa itene, forsa malatoa, tede, daruma, sa, ansa, emenebeke, sirwisu, dam, sirene, forsa, to, emenebeke, ansala, sirwisu, dam, sirene, bit, nemak latóa, idha. Daruma, balu, ansa, sbele, ansa, kompre, loren, bot, hansane, kompre, hansane, maibe, seluk, nenemos, mas que o governo halou na intervenção ba, fuling, sesan, ira, mercado, odi, hatun, taxa, importação, russi, porcento, lima, ba, porcento, rua, ponto, lima, no fo, subsídio, ba, empresa, importadora, sir, atu, hatun, fuling, fos, me be, fuling, sesan, balun, ira, mercado, continuas. Romalo Neves, Jacinto Fuga, DEMEN. DEMEN.